Na igreja ensina, o nome é espiritual, sou cristiano. Falar da minha infância, não sou alguém com boa lembrança na minha infância, tá vendo? Digo isso porque passei momentos muito difíceis, enquanto era mais miúdo ainda. Meus pais se separaram muito cedo, por aí, naquele momento acho que eu tinha por aí 10 ou 11 anos, não me recordo bem. Separaram-se, então minha mãe saiu de casa, meu pai ficou conosco e meu pai casa uma outra mulher, só deixa crianças ali, tá vendo? Minha mãe outro sítio, meu pai outro sítio. Meu pai só vinha lá nos visitar se nós comemos alguma coisa, mas tudo passava em casa da esposa. Então, eu praticamente cresci com a minha irmã, mais velha, que é a Rosa. Então, tá vendo? Ensinamento de criança para criança, não é aquele ensinamento que é adequado. Mas deu para sobreviver, mas infância boa não teve. Quem me acompanha, tem pessoas que talvez, quando eu tirei esta informação ao público, tem muitas pessoas que não acreditaram, tá vendo? Outros pensaram que eu quis zombar com alguma coisa. Eu terminei a quarta classe, tá vendo? Não avancei mais, nem quinta, nem o quê. Terminei, estudei de primeira, segunda, até na quarta, parei. Parei na quarta por aí com 17 anos. Por quê? Até 17 anos eu estava na quarta. Porque eu andava a desistir na escola, tá vendo? Conforme eu disse, eu cresci com minha irmã. Então, crescendo com minha irmã, às vezes, eu saía, tipo, vou na escola e nem ia à escola. Eu saía a brincar, porque não tinha pessoa que ia me controlar exatamente como deveria ser. Então, já era muito tarde e eu estava vendo que a pobreza estava a entrar muito em mim. E já estava naquela fase da juventude, começava a cobiçar muitas coisas. Eu tive que abandonar a escola para começar já a organizar a minha vida. Porque eu via que tudo na minha vida estava parado. Meus amigos estavam se desenvolver. Quando eu ia em casa do meu amigo, eu encontrava na sala uma televisão, alguma coisa. Então, eu tinha aquela ambição, não. Eu gostaria de ter isso. Mas não tenho um pai que pode comprar para mim isto, tá vendo? Então, eu tenho que trabalhar para mim começar a ter também minhas próprias coisas. Ser como outros jovens. Tive que abandonar a minha escola para seguir outra maneira de ver como ter dinheiro. Então, me meti no negócio. Comecei a vender plásticos. Aqui vocês chamam de saco. Vendi saco, vendi ovo cozido. Desisti, comecei a vender peixe seco. Desisti, fui, me tornei coisa produtor de vídeo-esquilíbrio. Até hoje me encontro aqui. E para isso acontecer, eu recordo muito bem como aconteceu. Nesse dia, eu estava no mercado a vender. Então, eu não criava cabelo. Queria ir diminuir o meu cabelo. Aí no salão, eu encontrei a vender uma câmera. Eu vi a câmera e disse, essa câmera, depois estava vendendo por aí, 1.500, aqui são 15 milhas. Ela estava vendendo 1.500. Eu disse, não, foco. Gostaria de ter uma máquina dessas. Perguntei, me falaram 1.500. Eu tirei dinheiro sem saber o que vou fazer com isso. Mas sei lá aquilo que me apareceu. Eu disse, não, eu tenho que ter isso para mim. Então, compro a câmera. Vou ter com um amigo meu que era cantor, também era produtor. Eu disse, mano, eu comprei essa câmera. Ensinam-me como usar a câmera. Então, meu destino, como acontece, é engraçado. Ele pega a câmera, vem e diz, não, a câmera é boa. Então, ele estava trabalhando numa barraca que a gente gravava músicas. Gravava músicas para vender. Então, ele me deixa na barraca, me ensina a meter músicas nas flechas. Ele leva a câmera, vai embora. Já não tinha tempo de me ensinar. Ele só vinha de manhã, me chamava, porque ele era dono da câmera. Então, para me motivar, ele me deixava com o computador. Então, fica lá por músicas, ele saia com a câmera. Então, o dono da barraca, sempre me veio lá. Ele apareceu, você, o que fazes aqui? Eu, não. Me deixaram para eu estar a controlar aqui. Eu disse, ok. Teu amigo não quer trabalhar. Então, o dono daqui sou eu. Ele, como não quer trabalhar, você fica a trabalhar aqui para mim? Eu disse, fogo, essa é a oportunidade, mano. Eu disse, meu patrão agora, meu patrão vai ser próprio patrão, tá sabe? E aquele jovem de tarde, quando chega, disse, preciso de dinheiro. Eu disse, o dinheiro já dei para o patrão. Disse, como mudeste para o patrão? Se quer me mandar aqui, sou eu. Eu disse, não. A chave da barraca agora está na minha responsabilidade. Mas foi uma coisa que ele não gostou também. Eu também, foi a oportunidade que eu vi que não, aqui, consegui uma coisa que eu gostaria de fazer. Pronto. Eu fico a trabalhar já para aquele senhor. Então, eu já tinha o computador aí, já tinha a câmera. No momento que aquele jovem, nos primeiros dias, quando eu editava vídeo, eu sempre olhava aí para ele. Então, quando me dava a responsabilidade toda de ficar com o computador, eu já tinha a câmera. Comecei a produzir meus vídeos em casa, quando chegava, 17 horas. Chegava, filmava e de manhã chegava lá, começava também a editar folha assim que eu entrei neste mundo de câmera. Quando eu começo já a manipular o computador e a câmera, eu já atoro no videomaker. Começo a trabalhar com os cantores. Cantores já começavam a aparecer. Eu já comecei a trabalhar com grandes figuras da minha província. Porque no nosso país, cada província tem seus kings de música. Cada província tem seus artistas favoritos. Então, eu trabalhava com os maiores astros da minha província. Trabalhei com eles por muito tempo. E então, já começava já a desenvolver, já comecei a comprar câmeras já melhores. Porque já estava precisada da qualidade mesmo que se necessita. E eu compro uma nova câmera. Quando compro uma nova câmera, naquele dia eu não tinha cliente e eu queria experimentar. Eu já estava no mundo de teatro, já faz muito tempo, desde 2007. Eu levei a câmera, chamei a mãe dos meus filhos. Eu disse, vamos lá gravar uma coisa. Quero experimentar a minha câmera. Então, gravei um texto que eu peguei aí, por acaso, nas redes sociais. Gravei, lancei. Eu queria exibir a qualidade que eu tenho da nova câmera. Então, quando eu andava, as pessoas começavam... Não, eu vi um vídeo seu. Eu vi um vídeo seu. Mas, esse vídeo que estão tanto a falar, eu quase... Eu já tinha me esquecido daquele vídeo que eu partilhei, que eu fiz a exibir a qualidade. Então, as pessoas começaram a querer mais. Eu disse, não, o povo está precisado, tenho que gravar. Comecei a gravar nas brincadeiras. Ainda gravado nas brincadeiras, eu comecei a notar, a ganhar uma audiência. Que, ah, nem eu esperava de ter essa tanta visibilidade. Nesse momento, eu vendia... Ainda era negociante. Quando eu vi que aquilo já estava a se expandir, Eu vendi toda a minha mercadoria. Eu disse, não, eu a partir de hoje, quero viver só de arte. Eu não quero viver de mais nada. Não quero depender de nada. Quero fazer minha arte com o meu negócio. Quero fazer minha arte com o meu serviço, com a minha escola. Então, para não misturar o que eu fiz. Vendi toda a minha mercadoria. Eu fiz rancho. Em casa. Comprei. Foi a primeira vez que eu comprei coisa. Olha, 20 litros. Eu fiz um rancho total para a minha casa. Eu disse, ah, depois de acabar isso, sou a arte que vai me dar de comer. E eu estava a fazer isso, sem saber como é que é de ter dinheiro. Pronto, vendi tudo. Eu disse, não quero ser comerciante, não quero ser nada. Eu somente quero ser artista e viver disso. E essa foi uma decisão que eu, sozinho, contra-me pôs. Vendi, comprei o rancho, comemos e acabou o rancho. E o dinheiro já não estava entrando. Sofri, foi um tempo difícil, né? Comecei a vender meus vídeos. Estava vendendo a 5 meticais cada vídeo. A pessoa pagava 5 e eu enviava vídeo para ele. Então, foi disso que eu comecei a viver. Por dia, eu vendia por aí para 20, 500. Era no princípio. 15, 500. Então, 5, 5. Às vezes, eu conseguia 150. Às vezes, 200 meticais. Mas dava para comprar um óleo, um ovo. E, nesse tempo, eu comi muita massa e ovo. Está a ver? Porque o dinheiro só servia para isso. Mas, graças a Deus, como eu me foquei. Eu tinha dito que só isso é que vai me dar de comer. Consegui vencer. E hoje, somente, só essa pessoa que eu sou. Já consigo andar para algum sítio que eu nem sonhava em conhecer. Graças ao morro. Entro no teatro. Eu, em 2007, fazia rádio. Fazia rádio. Nesse tempo que eu disse que eu não ia na escola. Eu gostava mais de estar na rádio que na escola. Está a ver? Então, eu sempre, em vez de ir na escola, ia para a rádio. Então, eu aprendi a ler e a escrever na rádio. Não na escola. Onde eu aprendi a ler, fazer teatro. Tudo foi na rádio. Então, quando eu entro na rádio, me dá um espaço de fazer programa infantil. Eu comecei a apresentar o programa infantil. E eu não sabia falar bem. Conforme sou até hoje, desde. Isso foi a sair com ela. E também não era bom na escrita. Também, até hoje, ainda não sou bom na escrita. E eu comecei a trabalhar já na rádio. Então, trabalhando na rádio, num programa infantil. Aparece um outro jovem, que sabia se expressar melhor que eu. Está a ver? Sabia escrever melhor que eu. Então, entra. Começamos a apresentar o mesmo programa. Então, a direção da rádio descobre que não. Esse outro jovem é que é melhor para a nossa rádio. Está a ver? Este sim tem talento. Me fala, não, tio Iado. Aqui, como é novo, vamos dar mais espaço a ele. Você fica a gravar coisas, minidramas. Então, grava. Nós vamos passar, o programa passar. Então, procuramos um furo, passa o teatro. Eu, está bom. Para mim, não é problema. Comecei a gravar minidrama. Eu não sabia que estava a ser expulso da rádio. Está a ver? Então, do nada, me falam, não. O programa tem um pouco tempo. O tempo é pequeno. Então, já não dá para entrar minidramas e tal. Vamos ver se procuramos um furo para ti. Então, vamos ver na agenda como é que vamos articular para ter um outro programa. Só somente seu. Eu sabia que não aqui. Então, me despediram. Eu disse, está bom. Eu fui para casa. Me deixaram por aí como diretor do programa. Ouve lá, um gajo que quer ser locutor. Você está a deixar como diretor do programa. Eu comecei a ver as coisas, não estavam a correr bem. Eu fui sentar em casa. Então, o que acontece? Aqui na rádio, é da igreja. Então, quando passavam os minidramas, os pastores escutavam. Então, foi naquele momento que a Gai Vecida estava mesmo se alastrar. E começaram a fazer palestras. Logo se recorda, não. Na rádio tinha um menino bom de palestra. Eu, quando me chamam, passaram a fazer palestra na igreja. Eu passei a fazer palestra na igreja universal por muito tempo. Então, foi daí onde entra mesmo essa coisa do teatro. Agora, quando me cruzo com as pessoas, muita gente me pergunta. Tio Yado, além de serem humoristas, o que fazem mais na vida? Está vendo? E eu, às vezes, costumo olhar para a pessoa. Eu falo. Pátio, tenho que ser mais o quê? Se você é médico, é mais o quê na sua vida? Eu sou humorista. Somente sou humorista. Não sou mais nada. Eu decidi ser humorista para toda a minha vida. Do mesmo jeito que um médico vai encontrar, ou um professor vai encontrar dificuldade no seu trabalho. Também eu tenho que encontrar esta dificuldade. É minha arte. Está vendo? Porque muitos falam, não. Depois você pode cair e depois vai precisar de alguma coisa. Quando você tem esta mente do tipo, não. Eu tenho que fazer uma coisa, mas por outra coisa, contrapartida. Se dar errado aqui, isso vai dar certo. Muitas das vezes isso cai no errado. Porque você está andando com dois pensamentos. Está vendo? O teu foco já não é com um no foco. Está nos dois focos, não. Se dar errado isso, vou pisar nisso. Então, por isso acaba dando errado. Por exemplo, eu já disse, eu tinha vendido tudo só para me focar no humor. Passar mal, passar bem, somente serei comediante. Mas nada, é isso que eu me encarnei. Tudo que acontece para mim hoje é coisa automática. Está vendo? Eu sou alguém que gosta de acreditar nas coisas que eu faço. Eu não gosto de andar com aquela pessoa. Está vendo? Estamos a traçar um plano. Logo eles me falaram, mano, estamos a fazer isso se não dar certo. Eu mando eles tirar da minha linha. Está vendo? Falo, não. Você não é o amigo que eu quero. Eu não gosto das pessoas que duvidam naquela coisa que eles fazem. Está vendo? Eu, se você está comigo, eu quero fazer algo. Basta você colocar ponto de interrogação. Já não estás comigo. Estou a te separar. Eu gosto de andar com pessoas com foco, determinação. Está vendo? O que vai nos encontrar é lá em frente. Nós não sabemos. Então, tudo que acontece em minha vida, eu acredito que aconteça. E acredito mais em Deus. Está vendo? Que não. Eu sempre coloco em Deus. Está vendo? O que eu vou fazer é só Deus que vai dar o resultado. Eu acredito que eu sou a superação dos muitos jovens. Está vendo? Porque muitos jovens, às vezes, já começam a acreditar. Quando você vê um pobre a brilhar em você, o pobre, começa a ter uma esperança. Está vendo? Começa já a acreditar em algumas coisas. Não. Eu também posso. É diferente de ver alguém nascer rico e crescer rico. Está vendo? Você já começa a perder esperanças. Eu digo, não. Eu não vou conseguir. Porque alguém conseguiu. O pai dele tem. Uma mãe tem. Então, quando é um pobre a vencer. O outro pobre já começa a ganhar força, energia a acreditar. Então, para mim, isso significa muita coisa. A primeira minha inspiração foi de Isaac e Jacobo. São atores malianos. E eu cresci assistindo eles. Então, no princípio da minha carreira mesmo, eu não conseguia desenvolver já a minha mente. Não conseguia abrir. E eu pegava conteúdos deles e traduzia. Aqui não estava em dialeto. Eu levava aqui. Eu aumentava assim uma e outra coisa que não era possível eu fazer exatamente do jeito como eles fizeram. Mas eu fazia do meu jeito com o conteúdo deles em língua portuguesa. E eu me focava em Isaac, tá vendo? Do jeito de falar. Se vocês notaram, o teu lado nos vídeos é agressivo. É alguém muito rabugento, teimoso. Então, isso eu busquei nele. No Isaac. No início da carreira é aquilo de ser rejeitado, tá vendo? Não ser acreditado. Isso é uma coisa que todo mundo passa. Não ser só nós artistas. Também você, quando entra num novo emprego, Teus colegas já não te tratam bem, não te recebem bem. Isso é algo normal. Só que, depois de eu me tornar o Coza, o tio Yado, É que eu entrei numa fase bem complicada. Que eu digo, fase mais complicada que eu já encontrei na minha carreira. Foi no ano que eu entrei preso. Esse dinheiro eu vou apanhar aonde. Eu fiquei maluco mesmo. Porque é um dinheiro que eu nunca peguei fisicamente. Peguei a primeira vez que nem ficou nas minhas mãos. Foi direito para o tribunal. Tá vendo? Então, quando eu entro nesta situação, E eu queria a liberdade, Eu comecei a ver meu sonho perdido. Tudo para mim estava perdido. Eu desesperado. Eu pedi meus contratos em casa. Falei com o empresário. Eu disse, mano, eu estou nessa situação. O dinheiro que eu tenho não chega para me cobrir O dinheiro que o tribunal precisa para a calça. Então, eu tenho um contrato. Eu preciso de xixi. Eu vou te pagar. Estão aqui os contratos. Ele viu meus contratos e disse, Não, esse aqui vai aguentar pagar o dinheiro. Então, eu fiz empréstimo de juros. Me deram o dinheiro. Pagamos o tribunal. Eu saio da cadeia. Então, depois de sair da cadeia, Chego em casa, Abro meu telefone, Nego dados. Encontro todas as empresas que me censuraram. Perdi contratos. Então, foi o momento que eu disse, Fogo, Tenho dívida. Contrato que não tenho. Como é que é de pagar essa gente? Agora aí, começou um bate-cabeça. De verdade, eu não vou esconder. Eu já pensei até em me matar. Eu cheguei nessa fase. Tipo, eu já estava se ver que alguém é inútil. Depois, a informação nas redes sociais girava de um outro jeito. E aqui, a minha imagem não estava boa totalmente. Já nas dívidas, já da minha imagem, com o contrato já, eu comecei a me sentir sozinho. Fora disso, comecei a ver. E foi no momento que eu acreditei que, na verdade, nós não temos amigos. Nossos amigos só somos nós. Depois de eu entrar na cadeia, quando eu volto, eu descobri que eu não tinha nenhum amigo. Comecei a receber prints de outros colegas que trabalharam comigo. A mandar para outras pessoas. Não, esse lado deve ficar mesmo, deve ir lá. Eu comecei a ver mensagem, eu disse, não, eu estou sozinho. Então, comecei, chegou um dia que eu dormi na cama, eu disse, eu tenho que me matar com o quê? Deve ser com veneno ou corda? Está vendo? Cheguei, sério. Cheguei mesmo a pensar nisso. Tenho que me matar com o quê? Se deve ser com veneno ou corda? Eu disse, não. Eu já fui num bar, bebi. Eu já estava a raciocinar agora como é que deve ser minha partida daqui, está vendo? Bebi, voltei para casa. Dia seguinte, voltei mais, fui beber. Voltei para casa. Terceiro dia, quando eu saí para ir beber, parei sozinho na estrada. Eu disse, não. Eu aqui estava a pensar em coisa estranha, que isso nunca foi o meu pensamento na minha vida. Tu vai pensar em beber, tu vai pensar em me matar. Como é que é de me focar para poder trabalhar, porque isso não é solução? Eu disse, não. Eu cresci, nasci pobre. Então, não é isso que vai me assustar. Eu tenho que voltar a me focar no trabalho. Só o trabalho é que vai conseguir pagar o que eu tenho a dever nas pessoas. Eu ligo para o meu produtor, que, mano, vamos lá gravar. Até ele ficou assustado. Diz, tu estás bem mesmo? Eu disse, já vamos. Pronto, comecei a trabalhar normalmente. E até hoje, estou aqui novamente otiwiado. E já comecei a recuperar os meus contratos. Já estou a trabalhar com algumas empresas. Que facilmente exerce o que passou. Eu sempre vim aqui para fazer shows. Porque eu vi que o mercado que mais atrai comédia, humor, é Angola. É diferente de Moçambique. Então, por isso, esses dias, eu estou a me focar mais no mercado angolano que moçambicano. Da primeira vez que eu vim para Angola, até eu teve receio. Está bem? Eu estava... Será mesmo isso que eu faço mesmo? Chegar a Angola. Porque Angola, nós moçambicanos olhamos como Angola. Como fonte da nossa inspiração na arte. Está bem? Quando música, teatro, nós olhamos mais para Angola. Então, por causa disso, eu já começava a recear. Está bem? Porque eu nunca vi artistas moçambicanos. A viram aqui, talvez eu é que não me presto atenção. A viram aqui e a fazerem grandes espetáculos. Diferente dos angolanos, quando vão a Moçambique. Fazem grandes espetáculos. Então, por causa disso, eu comecei a recear. Então, eu sou aquele que... Às vezes, sempre, quando eu faço, eu falo, não. Vou ver o que tem lá. Eu não vou com medo. Quando vim, cheguei. Já descobri que, afinal, é aqui onde eu tenho que fazer minhas coisas. Agora, a minha luta por isso, eu disse. Que onde eu quero chegar, talvez, me faltam uns 10 anos. Para eu chegar até lá. Mas você tem uma luta internacional. Todos os países palopos que falam português. Português. Eu tenho que chegar do mesmo jeito que eu chego a Angola. E todo mundo saber que esse é tio e alto. O meu foco é esse. Eu chegar ao Brasil. Todo brasileiro saber que esse é tio e alto. Sim, Portugal também. Então, essa é a grande luta que eu tenho. Eu não vou desistir sem isso acontecer. Muito. É muito valorizada. Porque é de lá onde eu saí. Primeiro as pessoas, primeiro público que eu teve, foi público de Moçambique. Primeiro foram meus vizinhos, meus amigos. Depois, outros bairros. Outro distrito, província em província. Se alastrou Moçambique todo. Depois de Moçambique, se alastrou até aqui. E quando se fala, as pessoas muitas das vezes pensam que valorização é te dar dinheiro. Está vendo? Nós artistas pensamos assim, que valorização é te dar dinheiro. Quando a mim não ouço assim, a valorização é eles acreditarem no que nós fizemos e nós aproveitarem disso para novas oportunidades. Então, eu não me sinto valorizado. Eu estou de sítios que eu vou. Mesmo ser Moçambique. Porque em Moçambique também temos muitos pratos. Eu não gosto de comer algo que nunca comi. E eu não gosto de verdade. Eu só costumo consumir aquilo que eu conheço aqui. Não sou alguém de arriscar nas comidas. Então, o que eu já comi Moçambique é o que estou a comer aqui. Então, se vou a um sítio e não tem alimento que nós temos em Moçambique, o que eu costumo pedir é batata frita e galinha assada ou frita. Porque sei que não tem outro tipo de fritar ou de assar. Será o mesmo. E eu não gosto que metam mais coisas. Sempre assar, só assam a galinha em cima, colocam sal e mais nada. E meus colegas, muitos falam, não, está de assalmentar, mas a comer não deve ser assim. Mas eu prefiro mais assim, porque é aquilo que não vai me fazer mais. Minha família é a coisa mais especial que eu tenho na vida. Estou a falar dos meus filhos. Eu agora estou a lutar para meus filhos não passarem aquilo que eu passei, está a ver? Eu não quero que meus filhos passem daquela trajetória que eu passei na minha infância. Por isso eu trabalho duro. Eu agora já não trabalho para mim, está a ver? Eu trabalho para minha família. Toda a luta que eu tenho é para minha família. Minha família é boa. E eu no dia que eu não tenho nada em casa, eu não saio de casa. Eu só saio para passear quando sei que em casa está tudo bem. Em casa está mal, eu não saio. Eu coloco primeiro a minha família em primeiro lugar. Depois vou fazer outras coisas. Eu descobri que a fama nos dá um preço muito alto. Às vezes é um preço que nós mesmos não conseguimos cobrir. Então eu decidi deixar esse restrito. Por quê? Porque eu vejo que não estou em condições que o público vai pedir que a minha família esteja. Está a ver? Então por causa disso eu decidi, mesmo meus filhos, para o meu filho não andar ali. O filho do tigado está sujo por causa de quê? Porque as pessoas vão querer tirar a infância do meu filho. Por eu ser famoso, meu filho já não pode andar sujo. Já não pode andar, jogar bola com meninos, outros vão andar com meninos da rua e tal. Então decidi deixar restrito. É para eles se sentirem mais livres e a pressão ser para mim só. Eu sou malandro de natureza. Eu brinco mal e eu sou alguém que acredito que eu não sei brincar. Minhas brincadeiras são mais pesadas, está a ver? Porque eu como não tive essa infância de fazer isso, agora é que eu estou a brincar. Então tudo o que eu tinha que fazer na infância são meus amigos que pagam hoje. Então o meu defeito é não saber brincar. Eu brinco mal de verdade. E muitos não gostam disso. Eu sou alguém, estamos a brincar. Eu falo verdades nas brincadeiras, está a ver? É por causa disso. Só brincar mal é o meu maior defeito. Tem muitos que falam que eu não iria perdoar uma traição. Talvez são pessoas que ainda não passaram nessa situação. Vou dar um exemplo. Eu estou a viver contigo e eu te amo, está a ver? Eu confio em ti. Você me trai hoje. Se eu te deixar, quem vai sofrer sou eu, está a ver? Eu vou te deixar porque você me traiu e eu estou nervoso. Mas não deixei de te amar. Percebes? Eu não vou te deixar de amar você de hoje para amanhã. Percebes? Então eu posso perdoar. Eu quero que as pessoas no dia que eu vejo a imagem falem. Não, aquele cara brincava mal, está a ver? Mas foi uma boa pessoa. E é essa imagem que sempre eu tento levar para a sociedade. Se você notar, eu não sou alguém de shlick, está a ver? Ya, eu não sou alguém de shlick. Eu sou assim, eu vou crescer assim. Nunca vou mudar minha forma de ser. Eu sou alguém de shlick, está a ver?